Música 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 239 5 750 Passou a 225 km por hora Música Música A primeira puxada pela dianteira Tromboa, Paulo Tomarozzi, agora vamos de carona A estreante do Campeonato Brasileiro, a estreia de Camilo Marce, para que de carona O G4 foi em prata na pista da esquerda, ela que tem a preparação da equipe Cadu, lá de Campinas, em São Paulo Atenção categoria Força Lima e Traseira, tem a saída de boxe, terceira e última chamada Categoria FND, terceira e última chamada, atenção categoria Procult, atenção patrão, atenção Jader Aliás, saída de boxe, primeira chamada categoria Procult Ali teve algum problema ali a Camila A categoria Procult Já vamos puxar com o ventre, a categoria contra o sol, hein Para o Rafael na direita Para o Dr. Marcelo Batuquia do Brasileiro E as emoções da primeira batida oficial aqui no Belo Parque, está todo o conteúdo brasileiro É a categoria de antena, turma, avaliação É oito, vóbulas do Rafael na direita É oito, vóbulas do Rafael na direita É oito, cesseis, vóbulas do Oito, 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 vóbulas do Passou o B4-1 Tinha hora lá em cima Seis, setecentos e cinco Perdeu a ação O Rafael e a inteira E o problema fica pelo caminho O즈 O Então, o Reis O O O O O O De ônibus do tempo lá em cima, 6.526 Eu sou o Rafael, ele que veio na cidade de Norte, a camisa na esquerda, na direita, Arara Flora, lá em São Paulo Olha o Brizola 5786, o Brizola 219 Eu sou a Brizola 5786, o Brizola 4786, o Brizola 43 babysit do tempo lá em São Paulo Vamos de anjo do Pianinho, vai ter uma puxada da categoria de janceira do Gua Vamos de anjo do Pianinho 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 Pianinho Vamos de anjo do Pianinho Vamos de anjo do Pianinho Pianinho Vamos de anjo do 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 Pianinho 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.